Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e hoje nós temos um quadro novo que é a análise de um membro do YouTube. Se você quer apoiar o canal e sempre teve o sonho de ser analisado pelo Ogro, você pode ter essa chance se tornando um membro. Basta clicar aqui no botão Seja Membro ou na descrição também tem o link pra você ser membro. Você paga R$8,00 por mês e você ajuda em muito o canal a continuar produzindo seus conteúdos de código. Então se eu já te ajudei em algum momento dando dicas, fazendo análises, eu gostaria muito de contar com o seu apoio em contrapartida. Hoje nós temos aqui o glorioso Neto jogando com os seus parceiros. Ele foi sorteado dentre os membros do canal e ele me mandou uma play pra ser analisada. E eu adorei essa play. Primeiro de tudo, antes de tudo, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês para que a gente entendesse que o Neto e o esquadrão dele não são jogadores profissionais. Nós estamos pegando uma play de um parceiro jogador de Warzone para que nós possamos melhorar e aprender. Então eu não gostaria de ter qualquer tipo de julgamento dentro da play dele, principalmente se não for crítica construtiva, alguma dica, né? Que a pessoa vai no comentário e simplesmente critica e fala assim Ah, sua play foi uma bosta! Ah, pelo amor de Deus, né? Então sejamos maduros aqui e vamos apreciar o que a gente tem pra aprender. Bom, primeiro tem o esquadrão do Neto aqui. É o Neto, o Dani e o Cadê. Eles caem pertinho de uma loja no aeroporto. Esse Dropzone, né? Essa zona que eles escolheram aqui pra cair, é uma zona pobre em loot, tá? Eles conseguiram aqui, no máximo, conseguiram pegar duas caixinhas pra três pessoas. E eles pegaram uma quest de Recon, uma bandeirinha. Essa quest é literalmente a pior pra você pegar no começo. É a que te dá menos dinheiro e a que te expota pro mapa inteiro. Sendo que você não vai ter colete, munição e armas pra lutar com quem quer que venha te contestar. Então é complicadíssimo. Tudo bem, é uma zona super safe, você não vai bater de frente com nenhum squad. Mas é uma decisão duvidosa você cair pra pegar especificamente esse contrato. Seria muito melhor você cair nos galpões, embora haja mais chance de você combater outro esquadrão. Mas bater de frente com outro squad no começo não é de todo ruim, tá? Você pode, inclusive, pegar algumas kills. Você pega sempre uma placa de colete. Essa mudança que rolou no jogo foi muito boa. Pegaram uma caixa de munição. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Eles espotam alguns adversários no mapa. E aí eles simplesmente falam, vamos pegar esses caras. Ou seja, eles caíram numa localidade que não é abundante em loot. Que não dá pra eles uma sustentação muito legal em termos de colete, em termos de munição. Eles pegam uma quest que, a princípio, não é tão boa assim. E eles imediatamente desistem da quest e vão pro tiroteio. Então, é uma decisão que pra mim é um pouco dúbia. Dúbia, né? Não consegui determinar ao certo por que que eles fizeram isso. Qual a racional ali por trás. Ou simplesmente eles marcaram o lugar e vamos cair ali. Mas vocês conseguem melhorar a drop zone do seu squad. Uma coisa muito interessante. Caiu um oponente na frente dele, ele marcou e não deu tiro. Na verdade, ele trocou da MP7 pra PKM. Que é uma arma que bate a mais longa distância. Ele poderia ter tentado ali. Mas a PKM é muito pesada. Ele não conseguiu atirar. E talvez ele nem quisesse atirar. Talvez ele quisesse esperar o squad. Mas aqui, você tá no alcance da MP7. Você tá no alcance primário da MP7. Se não, no primeiro drop da MP7. Então você tá dando 20 de dano por bala. 22 de dano por bala. Dá pra você rasgar esse personagem. Principalmente contando que no começo nem todo mundo tem 3 coletes. Você escolheu esperar. Tudo bem. Tudo bem. O pior cenário seria. Você começar a dar tiro. Você acertar alguns tirinhos. Mas errar a maioria. Você alerta ele e o esquadrão que vocês estão perto. E você não consegue baixa nenhuma. Ele esperou. Tudo bem. Uma decisão legal. Puxou a PKM. Decidiu puxar de novo a submetralhadora. E aqui, ele foi avistado. Isso aqui é muito legal. Porque o jogador tem uma noção de stealth, né? Chegou. Aqui é interessante ver também, ó. Ele tomou de um segundo jogador. Ele não tomou do cara que tá atrás da caixa. E aí falaram. Me viu. Ou seja, ele tá acostumado a fazer jogadas um pouco mais escondido. Aqui, veja. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Presta atenção nisso aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, ia ter um shoutout aí pro meu amigo legalzinho. Um legacyzinho. Nunca use essa skin. Nunca, 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 nunca. Jamais na sua vida use essa skin rosa e branca. Ela brilha, velho. Ela brilha no escuro. Olha que bosta. Olha que bosta. É muito bugada, velho. Ela brilha. Não use essa skin rosa. Não use essa skin rosa. Olha isso, cara. É tenebroso. Olha, 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 olha. Olha. Isso aqui não pode acontecer. E aí o Neto resolveu abrir bala no alvo. Acertou algumas balas. Não rasgou. Que é o pior cenário, como eu tinha falado. Aqui ele entra. Gostei como ele é sneak, né? Ele é bem quietinho. Ele não anuncia a sua presença. Se fosse eu, já tinha chutado essa porta já. E aí tem outro. E eu achei engraçada a call dele. Porque ele entrou. Rasgou o cara de rosa. Ele não fez barulho na porta. Ele empurrou com um ADS. Muito legal. E primeiro, você, no começo da partida, tem que assumir que sempre tem outro. Porque no começo da partida os squads estão primariamente completos. Senão a pessoa ainda tem um gulag pra voltar. Você tem que sempre assumir que tem outro. A surpresa deveria ser se não tivesse outro. Mas você tem que ter sempre na sua cabeça que tem mais um. Beleza? Aqui é interessante. Ele ficou... E outra. Ele já sabia que tinha outro porque ele tomou tiro ali na boca do galpão. Eu até falei, tem dois. Quando ele tomou aquele tiro, ele tinha que saber que tinha dois. E aí ele ficou surpreso depois. Pegou o saco. Não pegou o saco. Pegou só um colete. Isso aqui não faz o mínimo sentido. Isso aqui não faz o mínimo sentido. Aqui eu cometi um engano. Eu pensei que o Neto não ia dropar os coletes antes de pegar o sacão. Mas ele dropa. Isso é uma mecânica muito legal. Porque você deixa a placa pro seu esquadrão. Você não desperdiça colete. Então eu ia chamar atenção pra uma coisa, mas ele fez certo. Ah, o Netão fez certo. Aqui algumas falcatruas aqui do jogador subindo em cima da caixa pra ganhar um pouquinho de visão. Isso é legal. Mas não vimos jogadores fazendo por frequência. Geralmente eles saem correndo apenas. Avisou que tinha cara, não marcou, né? Ou tem cara aqui e não marca, não ajuda. Ou tem aqui, tem aqui. Mas olha só. O Neto, ele tem uma coceirinha do flanco. Ele não bate de frente. Isso é interessante. E veja que aqui ele recua. Deveria ter recuado imediatamente. Você viu o inimigo numa posição superior, que é o high ground. Você viu que ele tá com head glitch? Tá mostrando só o topo da cabecinha? É uma troca que você não vai ganhar. Aqui você vê esse cara, ele tá numa posição muito forte, corre de volta. Nem tenta trocar. Aqui ele tenta, ele toma pior, quase rasgado. E aí ele vai ter que passar colete. Ainda tá com essa PKM, com arma extremamente pesada. Sem um amplificado pra trocar entre metralhadora leve e qualquer outra arma. É tenebroso usar PKM. E aqui ele consegue ainda rasgar o segundo oponente. Vem o terceiro. Aí tem uma jogada muito duvidosa, tá? O cara não tinha colete, tudo bem? Que é essa aqui. O cara chegou. E eu não faço ideia no que o adversário tá tirando. Mas o Neto, ele resolve, antes de pegar o cara pela direita ou pela esquerda, rodar uma seringa de estimulante. A seringa de estimulante, ela inicia a sua regeneração. Sendo que o Neto aqui, ele tá com life cheio. E ele reseta a sua corrida tática. Sendo que você tá num galpão com o inimigo na sua frente, provavelmente você não vai correr. Então, um detalhe aqui, Neto. Segura esse dedinho nervoso. Eu sei que são milésimos de segundo pra você tomar uma decisão. Mas essa seringa aqui poderia ter te matado. Beleza? Então, depois da seringa, ele abre e consegue matar. Sobretudo usando o tiro livre da sua submetralhadora. Esse começo de jogo é muito legal. Geralmente eu não faço análise do começo do jogo, porque eu gosto de ver os jogadores depois que eles pegam o loadout. Mas esse início foi tão recheado de coisas que a gente não vê com frequência. E é por isso que é gostoso analisar plays que não são de profissionais. Então, eu quis trazer pra vocês. Aqui o esquadrão se movimenta pelos silos. Eles veem um carrinho passando na rua. E eles se dão conta de que tem inimigos por perto. Ali costuma ter uma loja. Não foi agora. Inimigo marcado. E a gente vê o desempenho do Neto. Né? O adversário estava mirando na outra direção. Ele com essa PKM. É uma arma maravilhosa, né? Falta os attachments corretos ali. Mas é uma PKMzinha que resolve. E aqui, Neto. Primeiro briga, depois salva. Primeiro briga, depois salva. O Neto preocupado com o seu brother, sendo que tem dois adversários ali. Você poderia ter pagado com a sua vida essa tentativa de ressuscitar o seu amigo. Primeiro briga, depois salva. Primeiro briga, depois salva. Resolve a possibilidade. Que o mais frequente que acontece é que você vai perder o seu amigo de qualquer forma. E você vai perder a briga. Provavelmente o adversário vai vir e vai te rasgar enquanto você está ressuscitando o seu parceiro. Então você vai perder a própria vida e você vai perder a vida do seu parceiro. Ao invés de perder um, você vai perder dois. Essa é uma jogada extremamente arriscada e uma jogada ingênua. Então, seu parceiro está derrubado? Briga. Não tenta ressuscitar. A não ser que o squad esteja longe. A não ser que você tenha cover, que o parceiro esteja safe e que você tem tempo. Se você tem tempo, ok. Se está no meio do ataque aéreo, cluster strike, você está tomando tiro, os caras estão rushando em cima de você. Você não tem tempo. Pense nisso, tá bom? É uma jogada que ali não cabia. Você correr pra ressuscitar o seu parceiro. Puxou o loadout. É uma Origin 12. Tradicional Origin 12. A gente sabe que no meta atual do jogo você não troca a curta distância. Ou você usa 12. Ou você vai ser rasgado. E pegou uma sniper também. Que eu acho que é o modelo HDR dos campeões da CODLEG 2020. Isso aqui é muito bizarro. Isso aqui é muito bizarro. Essa jogada é muito bizarro. Tem dois rapazes num Jeep ali. Ele viu, primeiro, ele viu os caras. Ele está dirigindo um carro. Neto, se você desce do carro e o carro está indo nessa direção. Ó, o carro está indo nessa direção. Se você desce do carro aqui, eles sabem que o seu carro está espotado no mapa. Ó, você está indo nessa direção. Você está indo nessa direção. Se você, né, o que o ser humano natural faz? Ele mira na direção do carro que está espotado. O carro estava sendo mostrado no mapa. Isso indica que você vai vir daquela direção. Se você passa pela direita, você evita esse instinto dos caras de mirarem em direção ao carro. Mas não. Né? Você não passa pela direita, você não passa pela esquerda. Você não fica no negativo. Você vem exatamente na direção do carro. Ou seja, você poderia lidar com o squad mirando diretamente em você. E aqui um engano comum que a gente comete, que é usar uma Claymore ao invés de um C4, ao invés de uma... De uma... De uma Centex. Estava selecionado. Ele não deve ter realizado que ele estava com a Centex. E um esquadrão completamente ovelha que ele pegou. Velho do céu. Por que não queriam os caras batatas assim na minha partida, velho? Dois caras no carro e eles tentaram fugir do Neto sozinho. Eles nem sabiam que o Neto estava sozinho. Eles não deram a cara. Eles viram o carro, ficaram com medo. Não olharam, não viram quantos eram. Simplesmente foram na loja e tentaram sair dali com o jipe. Acabaram pagando com a vida. Então, essa jogada é bizarra. Ela é bizarra. Ela é ligeiramente bizarra pelo Neto, mas ela é muito bizarra pelos outros dois caras. Não muito acontece nesses próximos dois minutos. Apenas o esquadrão rotacionando com a safe e o Neto consegue comprar os dois de volta. Os dois parceiros. E aqui acontece uma coisa que é muito interessante pra gente ver. Beleza? Primeiro. Nossa, velho. Beleza. Vamos lá. Ó, ele tá olhando o mapa. De uma posição que não é safe, no meio do aberto. Toma tiro do telhado e rasga o cara. Meu Deus do céu! Beleza. Esse cara tá numa posição mais forte, que ele tá no high ground. E ele sobe na beirada. Ele não tem head glitch. Tá? Ele pina todos os tiros da vida dele. Não é possível que você tenha um cara correndo a 10, 15 metros de você e você erra absolutamente todos os tiros e o Neto vira e rasga ele. Né? Não foi a reação mais rápida do mundo, mas a mira ficou no alvo. Parabéns, Neto. E esse cara batatou geral. Batatou fenomenal. E aqui muita presença do Neto. Dropei um aqui em cima, não marcou. O seu squad não sabe onde é aqui em cima. Tá? Mas sabe que é perto de você. Poderia ser lá na delegacia, poderia ser no outro prédio. Dropei aqui em cima, marca, pinga. Dropei aqui, pinga. No verde, no alaranjado, tá? E aqui ele escuta barulho. Aí é o jogador que usa headset, ó. Tá passando um colete. E ele cancela a passada de colete. Escutou barulho. Puxa a 12. Pá! Não tem troca a curta distância. Origin 12 é isso. Quem atira primeiro, quem tem iniciativa, ganha. Tá? Aí deixa os comentários se vocês gostam ou não. Beleza? Mais dois kills pro Neto. E aqui eles têm uma entrada no estádio na sequência. Com bastante cuidado. Eu vou mostrar pra vocês. Uma parte rapidinha aqui pra gente passar. O Neto vê dois adversários ali. Ele fixa a arma pra ter menos recuo. E ele marca pro esquadrão, mas não atira. Não atira. É importante a gente ver isso. Se você não vai matar o cara, talvez você não queira atirar. E aí a gente vai passar um pouco pra frente, pros momentos finais. Porque a análise já tá ficando um pouco longa. Que é o seguinte. Tá? O Neto tá reclamando que a safe fechou no aberto. E que ele não tem sniper pra jogar a safe final. Cara, a safe final não é de longa distância. Não é de 100 metros, 200 metros. Você não precisa de sniper pra... Ele tá falando que tem chance de pegar um sniper porque tem um loadout e tal. Porque ele tá de 12. Você não precisa se preocupar. A sua M4 dá jeito. A sua M4 é um recurso bom pra você lutar nessa última safe. E aí ele visualiza alguns adversários. Ele viu um squad inteiro, ó. Três, três, três. E ele fala com o squad dele. Tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. Nossa, eu não tenho uma sniper. Me dá um sniper. O parceiro dele dá uma sniper. Ele pega a sniper. Na hora que ele puxa a mira, os caras já não tão mais ali. Tá? Você não precisa de uma sniper pra tiros a 40 metros. Você não precisa. 30, 40, 50 metros. Você não precisa. Dá-lhe essa rajada, Neto. Dá-lhe essa rajada. Você tinha condição de rasgar ali sozinho. Uma coisa que você poderia ter feito com o seu squad é o 3, 2, 1. Marca um cara. 3, 2, 1. Só isso. Vem, vem, vem. Viu? Fala assim. Vem, 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 vem. Tem cara, tem cara. Vem, vem, vem. Marca. 3, 2, 1. Vral. Solta todo mundo soltando rajada ao mesmo tempo. Esse squad aqui tava muito fodido. Vocês deram pra eles mais uma chance. Tá bom? Vocês evitaram atirar. Então, muito cauteloso. Cautela naquela hora do estádio, onde você tava sozinho, você viu um cara, tudo bem. Ó, pegou o sniper. Mira lá. Na hora que você mira, já não tem um tiro tão fácil assim. O cara viu. O glint escondeu. Perdeu a chance de mais abates pra você e pro seu squad. E aqui tem um combate um pouco bagunçado de final de jogo. Tá tudo bem. É uma safe fechando. Você tá em cima do estádio. Você consegue rasgar algumas pessoas ali embaixo. Mas ao pular de paraquedas, a coisa realmente fica cabeluda. Espero que vocês tenham gostado. É uma play que dá pra ver muita coisa. Justamente por não ser um jogador profissional, a gente vê muitos aspectos que a gente não vê em plays. Que às vezes a gente não tem nem como falar sobre. Porque a pessoa, ela simplesmente acerta todos os quesitos mecânicos e todos os quesitos de game sense. Que não tem o que criticar pra que a pessoa evolua. Já o Neto traz uma bagagem muito grande de coisas interessantes, de comportamentos que muitas vezes a gente não observa. Porque a gente tá acostumado a analisar players profissionais. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Se vocês quiserem participar, sejam membro do canal no YouTube. É só assinar o canal pelo botão Seja Membro. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogue como Ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Um beijo do Ogro.